Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka, essa é a nossa campanha Dinamarca Diplomática. Vamos arrebentar esses caras aqui, esses malditos. Resolveu dar meia volta, né? Pega esse forte aqui, vai. Só que podia cair. Eu falei que eu odeio vocês. A Bavaria quer sair. Seria possível. Reparations, Ducatos. Tornar core. Anular tratados. Não. Beleza, sai da guerra. Obrigado. Passar bem. Você vem pra cá. Mais sete pontos. De conversão. Vamos pra próxima. Não sei, ok. Hum, acesso militar do Haiti? Não, da Colômbia também não. Ninguém vai passar. Legal, legal, legal. Tem umas rebeliões aqui que vão estourar em algum momento. Você. É, com certeza vai. Vários lugares com problema. Você também. Você também. Olha. Take Tirol. Vou com mais um clan aqui. Além de Tirol. Que for possível. Fica mais um clan. Elsas. Onde? What? Elsas. Ah, ok. Perfeito. Quem é você? E a contra lead. Tá perdendo. E a contra lead. e isso aqui finalmente caiu ele também vai cair já já nós vamos tirar a bohemia do mapa e lá no e aqui até e é algum lugar para fazer luta em aqui e tem 23 você tem 20 fazer luta em aqui e estamos perdendo dois pontos diplomáticos e rebels up rising onde no gai e ainda por cento em sarai por exemplo que está aqui e essa região aqui a problemática é isso e dá uma olhada no som rest meu deus a região problemática grande e eu vou trazer esses caras para e para cá mesmo e cá cá quem e para de ser chato e aí Perfeito Ficar mais um dia aqui Pegar mais um pouco de lukatos Muito bem, obrigado Ele caiu Finalmente Pode ir pra cá Sai daí Os lugares aqui eu quero Desativar Mais um lukatos É um de estabilidade Ou ganhar 50 de prestígio Um de estabilidade é bem melhor Mas seria mais extraordinário Se a gente conseguisse aumentar Nossa Holy crap Olha meu What is awesome Vamos só com um de estabilidade Seria extraordinário Conseguir estabilidade Nível 3 Mas não vai acontecer Já caiu Certo Vou tentar chegar do outro lado Ali pra Fazer um pouco de Luten Três lukatos de luten Legal Primeiro, quinto e primeiro Marrocos What? Eu tinha um tratado de paz com Marrocos Quando eu ataquei Marrocos Ah Falando em tratado de paz Eu quero continuar fabricando Clans em você Portugal Lisboa Com certeza Tratado de paz com Songhai Quatro barcos perdidos Aqui Vem pra cá Falando em barcos Deixa eu olhar Quem é o maior poderio naval Meu Pra você tem 42 heavy ships Eu tenho 50 Ok Caiu Você quer sair da guerra? O que você acha? Esperar esses clans serem fabricados Não quero retornar Os meus diplomatas ainda Deixa a coisa acontecer aqui Já já eu vou atacar Portugal Com a ajuda de Leon Ainda tem um porto de luta Ali já tá acabando Os ex Aggression Whatever Em acento prestígio Perfeito Todos esses lugares Já estão Com luta Isso aqui é uma província interessante Ouro 16 de desenvolvimento A maioria No ouro Dammit Let me enter spot fire Não Por 10 anos Come on Man Holy crap 8 lucatos Meu Deus Isso foi muito ruim Isso foi extremamente ruim Acho que a Silésia quer isso aqui Quero lucatos Quero war reparation Quero que você anule Seu tratado com a Áustria Não tem acesso militar Retornar cor Pra Polônia Não Mas não tem muita coisa legal Pra fazer com você 44 pontos diplomáticos Quero eu gastar os 44 pontos diplomáticos aqui? Poderia dar isso aqui Pra Silésia Vamo lá Vamo tentar Acho que não vai dar certo Mas vamo tentar Silésia 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 Na verdade Ele aceitaria Hum Interessante Acho que meio que Quero isso aqui Whatever Eu não tô nem aí Com expansão agressiva Tchau, tchau Silésia Se vira Pra lidar com isso aí Lide com isso aí Se vira Falando nisso Quando que eu posso Acho que eu preciso fazer um Improve relations com você Tô em guerra Só com Ravensburg agora Deixa eu terminar essa guerra Paz Quero você Quero Ducatos É isso aí Vou colocar a cor De mim Legal Tchau Tchau Ok Fine Vem pra cá Esse lugar aqui Eu vou desativar Silésia Silésia Agora quer Se libertar Que legal Silésia Muito bem Muito bem Extraordinário Você fazer isso Viu Eu vou Perder 20 prestígio Pra fazer isso aqui Tá bom Elis Elisariris Não dá pra crescer mais Esses caras Posso ir com mais uma missão Proteger os bretões Em Caluga Deixa eu ver Caluga Meu Deus Lá em cima Ok Isso aqui Isso aqui Você vem pra cá Os bretões contra a Colômbia Deixa eu dar uma olhada aqui Threshold de cultura Todos vocês querem Território Lógico que vocês querem Eu vou dar isso aqui Pra clergy Clergy Ok E agora eu preciso Alimentar a burguesia Com alguma coisa Vou dar algum lugar Menor aqui Pra burguesia Pra nobreza Ainda não tá bom Nobreza Ok Chega né Legal Hum Eu consigo aumentar A lealdade desses caras Em 15 aqui Perder 100 prestígio 100 legitimidade Vamos lá Ok Isso aqui Por enquanto é isso mesmo Esse Land Maintenance Eu não posso perder De forma alguma Seria suicídio É um REST em todos os lugares Meu Water Exaltion Tá gigantesco Eu sinto que eu deveria Esperar esse Water Exaltion Cair Sinceramente Vou aumentar a minha Relação com você E vou começar a anexar você O mais rápido possível Menos 18 Porque eu tô anexando Uma sala Não Boêmia Agora o Monster Que é 10% Com menos 20 prestígio Holy Crap Ok Perder esses 20 prestígio Ok Por que não Vai o Marriage da França Por enquanto Acho desnecessário Minha expansão agressiva Agora deve estar Muito gigantesca Vamos dar uma olhada Olha essa coalizão Escalho Daqui a pouco a Hungria A Hungria Termina Perder 50 no Katos E 50 de Defensiveness Um perdão de prestígio Um perdão de prestígio Quero dar uma olhada Numa coisa Cadê o exército da Hungria Parece que sumiu A Hungria Não tem nada De Manpower Interessantíssimo Isso aqui Seria uma hora Muito legal Pra atacar a Hungria Eu adoraria saber Acho que a França Tem um Royal Marriage Com o Leon A França Não me ajudaria A atacar o Leon Com certeza Você é aliado De quem mais? Da Áustria A Áustria Não tem nada Com a França Certo? Não, não tem Então Talvez Atacar a Áustria Envolver a França Nessa guerra Aqui Seja a melhor opção Deixa eu dar uma olhada Você Não, não tem Nenhum Nenhum tipo de Clean Aqui A França Viria A Hungria Também Esperado A Boêmia Não Isso aqui é uma guerra Interessante Bem interessante Venha pra cá Acho que Provavelmente Eu precisaria De você Também Você vem pra cá Você vem pra cá Aquele cara Tá ali Por causa da missão Certo? Sim Talvez fosse interessante Fabricar um Clean aqui Em Moscou Também Pronto Eu acho que Já já Eu vou Atacar Eu vou Atacar A Hungria Não a Hungria Mas a Áustria Envolver a Hungria Numa guerra Mesmo que isso Signifique Sacrificar Minha aliança Com a Hungria Eu vou pegar Aquele exército Lá embaixo Eu acho Que ele vai ser Necessário Vem pra cá Não 80% Lá embaixo 80% Onde? Puts Não Aqui em cima Só porque Eu acabei De tirar O cara Daqui 90% Onde? A Jim Holy crap Você tá Muito longe Você vem pra cá E Você Vem pra cá Primeiro Sétimo Primer Grandes batalhas Podem acontecer Aqui Não Você tá atacando Alguém? Não Você tá movimentando Tropa Ele é Perder 50 Ducato Só perder Um de prestígio É um Um de prestígio Pode Vem pra cá Pra cá Depois Depois voltar Pra cá Fica aqui Só Você dá conta Disso aqui Né? Esses negros Estão se movendo Pra cuidar Daquilo Agora sim Esse exército Perdido Aqui também Você Exército Pode vir pra cá Ah Odeio Separatismo Meu Deus Um líder 1-4 Ainda Deixa eu Consolidar esses Regimentos aqui Colocar você 2-1-1-1 Maldito Rô Fica aí Depois volte Se meu Aurexaltion Cai Tá caindo Ok Isso aqui também Tá indo embora Salve o extension Ok Agora você Venha pra cá Esses caras Podem subir De volta Terminando Isso aqui Tá ok Posso declarar Guerra em você Certo? Então os dois Clans Perfeito A Moldávia Vai te ajudar Sério Sério Moldávia Você vai Dificultar as coisas Nesse nível Deixa eu colocar O cara Esse cara Aqui Deixa eu te Mais forte Aqui 90% Em Cher 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 De nove Não é isso? Cher Nigo Cher Nigo Que é Aqui Ah Gostaria de pegar Essas dois Caras Aqui Como que tá Minha tecnologia Eu tô bem Adiantado Poderia pegar Esse threshold Aqui Não seria Ruim Não seria Nada ruim Na verdade Meu Obrecente Já está sendo Lidado Eu acho Que vou pegar Esse threshold Aqui Só vai diminuir Um pouquinho Hungria Quero te Impolver Nessa guerra Acho que sim Vem que não Venha Meu objetivo Vai ser Tomar Múscula Perdendo Estabilidade Alguém A trade Inflação Trade Inflação Eu quero Dois caras Desse Vem pra cá Moldávia Não Não ande Por favor Moldávia Arrastou Armênia Sério Vou parar De dar Território Pra monster Que monster Tá começando A me incomodar Enquanto isso Sobrecar flames Na áustria Certo Utenberg Moldávia Eu não quero Nada seu Até porque Eu Não vou conseguir Muita coisa De você Esperar mais Esse check Mensal Que tal Vocês me darem Só o que eu quero E tá bom Vou fazer Uma pequena pausa Voltarei no próximo episódio Com Dinamarca Diplomática Muito obrigado Por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau Tchau galera